Olá, Sensei, tudo bem? Sensei, nós estamos aqui, eu fiz esse convite para o senhor, esse quadro aqui a gente já fez algumas vezes aqui pelo YouTube, que é o Sob Budismo com Vida, né? A gente está trazendo professores para tirar dúvidas e responder perguntas corriqueiras do dia a dia e assim por diante. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, então seja bem-vindo, Sensei. Muito obrigado. A primeira pergunta é como lidar com a mudança da vida, principalmente no dia a dia, as pessoas perguntam muito, as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com a impermanência, né? Então, o que o Sensei teria para nos ensinar? Eu acho que a palavra central a respeito da mudança, do fato de haver impermanência em todas as coisas, é aceitação, porque não existe nenhuma possibilidade de que as coisas sejam estáveis ou permanentes. Mas, todo o tempo, tudo está mudando. As plantas estão crescendo, o clima está mudando, ora está frio, ora está quente. Normalmente, nosso corpo está mudando, cada dia você olha no espelho e vê que seu rosto está mudando. Normalmente, a sua memória do rosto que você espera ver no espelho é de alguns anos atrás, né? Então, todo dia é uma surpresa. Assim, como você poderia esperar num mundo com tal instabilidade, com uma característica de ser impermanente, estar permanentemente em fluxo, permanentemente mudando, como você poderia esperar que houvesse estabilidade? E se houvesse estabilidade, seria bom? Se as coisas fossem sempre as mesmas e todos os dias fossem exatamente iguais, você acordasse e o dia fosse perfeitamente igual ao anterior, em temperatura, em compromissos, em coisas assim, você viveria numa eterna repetição. Há um filme famoso sobre isso, chama-se Feitiço do Tempo. E esse argumento foi tão interessante que ele já foi filmado mais de uma vez. E nele, o personagem acorda todos os dias, no mesmo dia. E as pessoas se dirigem a ele com as mesmas palavras, tudo acontece exatamente igual. Mas ele pode alterar, ele pode fazer as coisas um pouco diferente. Então, ele tenta, ele faz de tudo. E logo depois de algum tempo, ele não aguenta mais e fica tão desesperado que tenta se matar. E ele morre, e o despertador toca e ele acorda no mesmo dia de novo. E ele tenta se matar de várias maneiras e não funciona. Se vocês puderem ver esse filme, Feitiço do Tempo, é uma interessante lição sobre o que seria um mundo sempre igual. Na verdade, ele seria desesperador. Então, nós deveríamos agradecer intimamente o fato de haver mudança e devíamos nos maravilhar com a mudança. Na verdade, nós vemos mudanças que são espetaculares sem lhes prestar atenção. Quando se diz que vai haver um evento astronômico, muito minúsculo, mas se você olhar no céu, vai vir aquele evento. Todos querem ver o evento e querem fotografá-lo e querem presenciar aquele evento tão raro. No entanto, o nascer ou pôr do sol todos os dias é um evento muito mais espetacular do que os eventos que vemos com estrelas à noite. E se acontecesse uma vez a cada século, todas as pessoas estariam lá olhando para ver o sol nascer ou para ver o sol se pôr. Mas, como acontece todos os dias, se repete como que perdeu a graça para a maioria das pessoas. E assim, não vão lá apreciar o evento que é tão lindo, tão espetacular. Em alguns lugares eu já vi o comportamento de ir apreciar o pôr do sol, por exemplo, e até bater palmas para ele, como acontece em Porto Alegre e em João Pessoa. Mas, não é o comum. O comum é aquilo que se repete não chamar mais atenção. Você não gostaria de viver num mundo estável. Você deve agradecer o fato de viver num mundo onde tudo muda. Porque assim, os filhos podem nascer, eles podem crescer, a vida pode ter interesse. E também, cogite, a morte dá significado à vida. Se você vivesse eternamente, os dias não teriam tanta importância. Mas, se esse dia de hoje é único, não vai se repetir, é o último dia de hoje da minha vida. é o último dia de hoje da minha vida. vale a pena prestar atenção nele. Ele tem significado porque há mudança e porque existe perspectiva de um final dos meus dias. Então, a melhor resposta para a pergunta como lidar com a mudança constante não é só aceitação. Também deveríamos apreciar o fato de as coisas não serem monótonas e sempre estáveis e repetidas. Muito obrigado, sensei, pela resposta. A próxima pergunta que fizeram não dá para ler o nome aqui da pessoa, estão várias siglas, mas ela pergunta como o suicídio é visto no budismo? Como é uma má ideia, não é? Na realidade, você está desperdiçando todas as oportunidades de que acabamos de falar. Depois, normalmente, as pessoas se suicidam não porque querem acabar com a vida, mas porque querem acabar com o sofrimento psicológico que estão tendo naquele instante. Você pode fazer uma pausa, Leonardo? eu vou pegar um copo da... Então, por que tem um sofrimento psicológico, uma dor que está se tornando insuportável, com a qual a pessoa não consegue lidar, uma depressão, uma grande tristeza, ou não enxergar uma solução para os problemas da vida naquele momento? A pessoa quer interromper esse sofrimento através da morte. Mas, do ponto de vista budista, o mais importante elemento para o que vai acontecer no futuro é o estado da mente. onde você chegou com a sua mente no momento em que a sua vida está terminando. Quando você, em grande sofrimento, tristeza, depressão, você se mata, esse estado é como que congelado nessa situação, ele é projetado para o futuro e quando você se manifesta de novo, e isso é inevitável, porque nosso karma quer se manifestar, ele não pode cessar suas manifestações enquanto não for extinto, você manifesta uma nova vida com a mesma mente. É a mesma coisa que permanecer com aquela dor, com aquelas marcas kármicas de sofrimento dentro de você. Então, se você fala com alguém que tem uma tendência ao suicídio, explique. Não é solução, não há uma solução nisso. Pelo contrário, você vai mergulhar mais fundo e ficar com isto dentro de você e terá uma outra vida inteira com sofrimento e que talvez você queira liquidar da mesma forma. o que vai ocasionar uma nova repetição e outra repetição daquela marca. É necessário romper com esse ciclo. O número de suicídios na realidade é muito mais alto do que aparenta, porque os suicídios não são noticiados. e eles são maiores nos países onde há alcoolismo, países frios. Os campeões de suicídio no mundo são países do leste europeu, Hungria, Letônia, Estônia, Rússia. Esses países têm grandes índices de suicídio e estão ligados ao consumo de álcool a um clima ou uma sociedade que neste momento vive uma certa desesperança por causa das grandes mudanças que houve entre o fim do sistema colapsado da União Soviética e a nova vida com desafios diferentes. Então, os países enriqueceram, mas as pessoas também sentem uma perda de ideais internas, interna e também durante muitos anos a educação foi completamente alheia a objetivos espirituais que dessem sentido à vida. E essa falta de perspectiva filosófica talvez tenha atingido essas populações. muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é do Carlos Ricardo. E é uma pergunta que é recorrente. Qual a visão do Zen ou, em geral, do Budismo sobre tatuagens e desenhos de Budas? Bom, felizmente nossa pele é impermanente, não é? O grande problema da tatuagem é sua durabilidade. Se ela fosse colocada e sumisse rapidamente, seria bom. O que eu vejo muitas vezes são arrependimentos. Ah, eu não gostei desta tatuagem, eu gostaria de tirá-la, eu gostaria de ter feito outra, eu gostaria de não ter feito qualquer coisa assim. mas é justamente essa durabilidade, essa permanência que dá uma mística à tatuagem. Então, há um conflito entre essas duas ideias. Mas existe uma outra observação que nós podemos fazer do ponto de vista do Zen, do caminho espiritual, que pode ser relevante. tudo que você faz para enfatizar sua diferença em relação aos outros, para o caminho espiritual é um problema, porque você reforça sua identidade justamente à ilusão mais forte. E você se faz diferente dos outros, eu sou diferente, eu tenho isto tatuado no meu corpo e isso faz do meu corpo diferente dos outros. Eu sou único e este pensamento, essa ideia de se diferenciar, não é uma boa ideia do ponto de vista espiritual. Para quem quer seguir um caminho espiritual muito a sério e procurar a iluminação em si, que no Zen é importante, é relevante e é vista como possível. Então, desta perspectiva, fazer a tatuagem é uma coisa que não ajuda você nesse objetivo, pelo contrário, reforça sua identidade egóica, sua vontade de ser distinto. Você poderia dizer, sim, claro, quando você aprende a tocar piano e se dedica durante 15 anos e torna-se um pianista talentoso, isso também o distinguiu. Sim, é verdade. Nesse caso, há grande esforço e esse esforço de aperfeiçoamento de um talento, ele é benéfico e ele nasceu justamente de uma dedicação à beleza, a coisas belas. Quando você faz uma tatuagem é muito fácil, porque você só precisa pagar e o mérito artístico não é seu. A tatuagem é bonita não por você, mas por méritos do tatuador. se ele for um bom tatuador vai acontecer isto. E é ele que deveria ser homenageado por uma bela tatuagem, não a tela em que a tatuagem foi feita. Então, todas essas considerações colocam em dúvida o mérito da tatuagem. Quando eu vejo tatuagens não sinto vontade de cumprimentar o tatuado e se ela for bonita eu sinto vontade de cumprimentar o tatuador, um grande desenhista. Mas do ponto de vista espiritual a perspectiva é aquela outra que eu falei. Os monges zen como parte da sua prática raspam o cabelo, raspam as barbas para ficarem todos iguais, não serem diferentes. Não usam brincos, não usam perfumes, não usam coisas que façam com que ele se sinta melhor ou diferente dos outros. Ele tem que ser diferente internamente nos seus pensamentos, na sua mente, nas suas atitudes, não em coisas muito fáceis de fazer, como colocar um brinco. Isso é muito fácil. Parabéns para o joalheiro, mas não para o portador do brinco. Ele só gastou dinheiro para mostrar para os outros. Mesmo que ele diga, não, eu fiz para mim mesmo. Isso não é verdade, porque se todos fossem cegos, ninguém faria tatuagens. Ninguém usaria brincos. As pessoas fariam coisas para melhorar talvez a sua voz. então todas essas manifestações são feitas para que os outros nos olhem e nos vejam como diferentes. E isto não é um objetivo espiritual relevante. Como disse Dogen, nós praticamos o Zen para esquecer de nós mesmos, não para nos lembrarmos de nós mesmos. Muito obrigado, sensei, pela resposta. Tem mais uma lista de perguntas aqui. A Vani perguntou se ao abandonar a família, Siddhartha gerou karma. Certamente. Siddhartha lembre, tenho contado isso muitas vezes, Siddhartha Gautama Shakya Muni não era Buda. Ele era um jovem angustiado, deixou a família para treinar porque não conseguia resolver o seu problema em relação ao sentido da vida, ao fato de a vida ter velhice, doença, morte. ele só é Buda depois de anos de treinamento e quando ele desperta. Então ele é Buda, aquele que despertou. A raiz Buda é do verbo despertar em sânscrito. Buda significa aquele que despertou. Então quando Buda fez esses atos, ele certamente criou o karma. ocorre que depois ele se tornou uma pessoa tão especial que tanto sua mãe adotiva quanto seu filho Raula foram se tornar seus discípulos. E seu filho Raula é um dos dez maiores discípulos de Buda. Um dos dez mais importantes discípulos de Buda e Prajnapate sua mãe adotiva que era sua tia foi mestre da primeira ordem de monjas budistas. Foi uma grande mestre. pedido portanto ele conseguiu resgatar o sofrimento que ele causou com aquele abandono naquele momento. Então as novas ações dele e esse é um bom exemplo de karma para você resolver os resultados das suas ações que causam sofrimento você precisa fazer novas ações que modifiquem aqueles resultados. Ele conseguiu isso? Excelente trabalho. Muito obrigado sensei. A próxima pergunta a Gabi perguntou se não existe Deus e reencarnação como uns nascem normais e outros não? existe nova manifestação karma kármica o karma continua o seu karma agora como eu estava falando da mente do suicida se manifesta numa nova vida e essa nova vida carrega sua personalidade seus impulsos aquilo que você é nesta vida agora você só não lembra quem era o que não prossegue é o eu não há uma alma carregando um eu por isso nós não podemos dizer reencarnação mas sobre todos os outros aspectos é bem semelhante nessa vida também isso ocorre você não lembra quem era com um ano de idade mas você é a continuação daquele ser que tinha um ano de idade você não lembra sua identidade agora é outra você não é mais um nenê você agora é uma pessoa adulta mas não recorda de boa parte da sua vida lá os primeiros quatro anos normalmente estão completamente esquecidos mas isso ocorre em relação a vidas anteriores também mas a pessoa é a mesma se nós observarmos uma criança de quatro anos dá para deduzir muitas coisas da personalidade dela e como ela será no futuro na verdade pelo que tenho observado as pessoas não mudam tanto para mudar realmente suas condições seu karma sua personalidade sua maneira de reagir você precisa de grande esforço muito obrigado sensei a próxima pergunta da andressa ela pergunta qual o melhor momento para meditar em geral as pessoas são mais persistentes na prática de meditação se levantam cedo para fazê-lo a casa está silenciosa não surgiram os compromissos do dia você ainda não está cansado então é muito mais fácil manter uma rotina se você estabelece vou levantar mais cedo e vou fazer 30 minutos de meditação 40 minutos de meditação esta prática é a mais estável pela experiência porém há pessoas que são mais bem dispostas à noite sem ter melhores condições pessoais portanto isso é uma questão de escolha pessoal isso que estou relatando sobre levantar cedo é empírico não é é o que a experiência tem mostrado a maioria das pessoas consegue estabelecer rotinas melhores assim mas não é uma regra absoluta muito obrigado sensei pela resposta a próxima pergunta é da Vivian Vivian Tunis sinto sono ao meditar isso é ruim é bom e é ruim é bom no sentido se você sente sono é porque conseguiu um bom relaxamento sua mente não está agitada você não está com raiva irritado nervoso e portanto é um indicativo de um relaxamento de bom nível do outro lado esse torpor não permite manter uma tensão e uma mente clara portanto você deve tentar as maneiras normais de manter-se mais alerta em primeiro lugar durma o suficiente se você tiver dormido o suficiente provavelmente não vai sentir sono durante a meditação em segundo lugar mantenha a postura bem ereta a coluna bem ereta a respiração calma e profunda não cultive pensamentos especiais mas tente ficar atento um antigo texto diz a mente como um leão prestes a saltar permaneça bem atento e essa é a mente correta para a meditação e experimente tomar um café ou um chá um chá verde e talvez isso ajude algumas pessoas dirão ah o café ocupa receptores de adenosina no cérebro faz modificações sim é verdade se você não exagerar talvez seja uma boa estratégia mas cada pessoa tem um corpo diferente veja como seu corpo funciona muito obrigado sensei pela resposta tem mais uma pergunta aqui da Ariane Melo que é o que o budismo ensina sobre depressão aí nós temos um caminho vamos dizer de imbricação o cérebro de um lado ele produz alguns hormônios oxitocina serotonina dopamina cada um com uma função normalmente a serotonina produz sentimentos de contentamento e felicidade que se opõem à depressão e a meditação tende a produzir um aumento dos níveis serotonina no cérebro e o cérebro dos meditadores habituais que fazem realmente meditação regular em boa quantidade eles acabam desenvolvendo cérebros mais felizes mais felizes que mostram um uma atividade nas áreas de felicidade maior e que se opõem à depressão e que são conhecidos os estudos de ultrassonografia ou ressonância magnética ou ressonância magnética melhor dizendo que demonstram que cérebros de meditadores de monges budistas parecem especialmente felizes inclusive se publicaram alguns estudos dizendo achamos o homem mais feliz do mundo esse cérebro extraordinariamente feliz depois apareceu um outro estudo no outro lugar de outra equipe de médicos dizendo a mesma coisa depois dizendo a mesma coisa em outro lugar em outro lugar invariavelmente com monges budistas praticantes de meditação na realidade é um fenômeno normal então de um lado o cérebro pode ser alterado pela meditação de outro lado se a pessoa está com o cérebro deprimido e seus níveis de hormônios estão lá embaixo é mais fácil você retirá-la de uma profunda depressão através de medicamentos então os medicamentos são administrados e ela deve praticar meditação como um tratamento complementar até ser possível poder dispensar medicações mas não sou eu um monge budista que vai recomendar o tratamento mais adequado porque a meditação zen budista é destinada principalmente a pessoas vivendo num nível de normalidade ela já é desafiadora para a pessoa normal pessoa normal tem que enfrentar suas ilusões suas fantasias e as suas visões distorcidas da realidade ou suas crenças que o zen retira e faz a pessoa enfrentar o mundo tal como ele é sem auxílios sobrenaturais sem um guru onde se no qual se agarrar porque o zen também não tem este processo de dar alguém para você se apaixonar e seguir um mestre zen não deseja isso ele está sempre colocando o aluno de volta no caminho da lucidez não de se apoiar ou se agarrar emocionalmente assim sendo gravei um vídeo sobre medicamentos e zazen com o doutor Gutenberg que está disponível no nosso canal no youtube zen budismo por Gensho sensei e esse vídeo pode ajudar as pessoas que tomam medicação dando guias tanto do ponto de vista de um médico neurologista que trata pessoas assim como do ponto de vista de um mestre zen conclusão o tratamento com medicação em qualquer caso um pouco mais sério é necessário a prática de meditação é uma prática complementar as pessoas que têm algum problema psíquico um pouco mais sério devem ter atendimento dos dois lados do seu professor de meditação e do seu psiquiatra a partir disto nós podemos tratar esse problema mas já sabemos que depois de um determinado nível o cérebro pode ser profundamente mudado por causa daquilo que eu falei no início tanto a medicação interfere na produção dos hormônios ou nas deficiências hormonais assim como a meditação interfere então existe uma retroalimentação entre as duas coisas e remover as dificuldades neurológicas é possível com tratamento adequado mas não deixe e isso me preocupa que alguém deixe medicação para confiar em um tratamento espiritual esperando que isso vá resolver seus problemas de bipolaridade ou de epilepsia ou de qualquer distúrbio mesmo mais leve como uma depressão muito obrigado sensei e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para essa palestra que o sensei acabou de contar que fez com o doutor Gutenberg então se você quiser também se aprofundar nesse assunto você clica no link aqui e vai assistir a palestra então sensei nós chegamos ao final desse encontro com certeza vamos convidá-lo novamente e fico muito feliz de estar ensinando aqui muito obrigado Leonardo agradeço a oportunidade que a Sobre Budismo permite para atingirmos tantas pessoas é um trabalho que nós fazemos gratuitamente com a maior felicidade por favor continue contando comigo muito obrigado sensei e aí Obrigado.